Fala meu povo, ae apocalipse carnavalesco nesta casa, eu não vou limpar o meu cenário de carnaval, não vou gente, por causa do retorno de The Walking Dead, não é que tem gente morrendo lá no apocalipse zumbi que eu vou ficar aqui cortando minha alegria, mas não se preocupem, porque assim como o Daryl, nós dois temos a nossa própria mãozinha, temos, nossa mãozinha do sucesso, ontem voltou para nossas vidas a décima temporada de The Walking Dead, eu vou dizer pra vocês que eu nunca me acostumo com esse break de fim de ano, porque eu acho que ele dá um vazio emocional na gente, e aí quando volta, a gente ainda não tá sintonizado, tá no meio da temporada, e a gente tá tipo, não tô entendendo, é meio demora, e aí quando você tá pegando de novo, acabou a temporada, um beijo pra todo mundo, acho confuso, não gosto, preciso deixar meu registro aqui, e outro registro é, se você não acompanhou a primeira parte da décima temporada de The Walking Dead junto com a gente, o link vai tá aqui na descrição da playlist, e nessa playlist você encontra os reviews das últimas temporadas de The Walking Dead, porque já tem uma pá de ano que a gente fala disso aqui, hein, exato, caraca, a gente gosta desse tema, né, tá apodrecendo já, junto com a série, a gente gosta tanto desse tema, tanto desse tema, que a gente não para de falar, não para, gente, The Walking Dead dá mil motivos pra gente parar de assistir todos os vídeos, nossa, só esse episódio deu pelo menos 5 mil motivos, e a gente fala, não vou, eu sou a resistência, você respeite a minha história com The Walking Dead, entendeu? E no final desse vídeo nós vamos falar sobre por que duas pessoas que vivem entre cadáveres não devem namorar, não devem se pegar, não devem beijar, com pele podre nelas, bom, esse episódio teve dois arcos principais, já que Dona Michonne não apareceu de uma forma efetiva nessa história agora, achei ruim, entendeu? Ela tá indo lá pros cantos dela lá, com aquele homem lá que ela conheceu no último episódio, no oitavo episódio, no caso do ano passado, enfim, depois a gente fala de Dona Michonne, também não vimos as comunidades, porque agora a gente tá falando de duas histórias treteiras, e eu acho que The Walking Dead sabe começar e terminar muito bem arcos, ela só se confunde ali no meio mesmo, mas começar e terminar ela sabe, sempre com episódios impactantes, episódios que tem momentos de tensão, que faz a gente lembrar que a gente está numa história de apocalipse, e ela consegue fazer isso bem. É impressão minha ou tá mais do mesmo isso? Então, mas eu acho que não tem como fugir. Eu acho que eu tô muito chato, porque assim, eu senti que esse negócio de, ai meu Deus, ele quase vai morrer, não morre. Ah, ele quase vai morrer, não morre. Ah, ela tá sendo pega ali, apareceu um dead zumbi no meio da caverna, ela tá sozinha e não morre. Ah, tá pegando o pé dele, e o cara fala, o carinha lá, tá mordendo meu pé, tá mordendo meu pé, e não, não mordeu. Nossa, o Gengis Khan. Mas, eu fiquei chateada ali se o Gengis Khan morresse. Mas, eu acho que isso é a pegada de um jogo de sobrevivência. Eu acho que a série tá tentando se comunicar, e tá conseguindo, pelo menos na minha opinião consegue, se comunicar muito com quem gosta de jogo de sobrevivência. Não é um jogo muito baseado em política, mas você tem poucos momentos em que a gente tem uma estrutura, por exemplo, aquele arco do Rick, que começou e terminou com ele, de comunidade, construir um novo mundo e tudo mais. Morreu isso em The Walking Dead de novo. E eu acho que, eventualmente, a Meg pode trazer isso de volta, por conta da visão de mundo que ela vai trazer. Talvez a Michonne traga, porque a gente não sabe o que ela tá indo encontrar nessa nova sociedade. Mas, no geral, a galera que tá ali, a galera é campo de batalha. Então, não é uma galera política. E aí, a gente vê sobrevivência em cima de sobrevivência em cima de sobrevivência. É só o que The Walking Dead tá entregando. Enfim, a gente terminou o arco no ano passado com a galera do Daryl e da Carol presas numa caverna, junto com os zumbis dos sussurradores. Isso. E a gente começa na mesma caverna. Não morreram durante um mês e meio, aquela que acredita. E aí, eles estão tentando fugir dessa caverna. E claro que a Carol está apresentando problemas. Muitos problemas. Problemas muito sérios de saúde mental. Já não é de hoje que Carol tá toda zoada da cabeça. Nossa, já tem pelo menos umas cinco temporadas que ela tá zoadassa. Exatamente. Só que o Daryl é o tipo de amigo que passa a mão na cabeça. Passa pano. Passa pano. Daryl passa pano para Carol desde sempre. Since forever. E ela insiste em colocar pessoas em risco, insiste em fazer com que as pessoas morram e aí ela fica chateada e ela quer se vingar e é um ciclo vicioso que Carol não sai. Ela tá meio que viciada em perder para poder se vingar. Sim. Eu acho que é uma narrativa que ela tá sendo muito repetitiva. Só que eu acho que esse episódio foi o estopim. Pelo menos eu espero que tenha sido assim. Acabou aqui, Carol. Não dá mais pra aturar esse seu jeito de ser, amiga. Eu jurava que ela ia se jogar no meio dos zumbis pra conter metade do exército. Vou te dizer que eu tava meio que torcendo pra isso acontecer. Então. Porque eu não aguento mais a Carol. É. De verdade, assim. Já deu, já deu. O perfil dela não é um perfil que me apetece no apocalipse zumbi, sabe? Esse perfil traumatizado que não se importa e que quer cegamente resolver as coisas com as próprias mãos. É, mas o maneiro é que na ação ela tem um protagonismo. O problema é essa parada dela ficar caçando problemas, gerando problemas. Todos os problemas gerados nessa temporada foram gerados por ela, por ela querer se vingar individualmente da Alpha. A própria Alpha, né? O problema da Alpha voltou por conta dela, da Carol. Não, mais ou menos. Porque a Alpha já tava com o exército ali. Não, é. Mas assim, ela tava ali esperando acontecer alguma treta e a Carol deu essa treta, entendeu? Eu acho que a Alpha simplesmente tava fazendo o exército pra matar. E eles descobriram antes. Entendi. Mas assim, tem várias paradas, tipo, eu acho... Eu achava que o problema que ia dar com eles na caverna, tipo, o Daryl já tinha encontrado a saída, né? A direção do vento pra eles saírem da caverna. E aí a outra menina foi com o fósforo. Eu até falei com a Cris assim na hora, tipo, eu acho que essa menina vai botar fogo nos zumbis e eles vão ficar sem oxigênio na caverna. E aí não foi isso que aconteceu, a menina também encontrou. Aí eles estão mostrando pra gente que essa menina parecida com a Lady Gaga, ela seria a nova Daryl. Isso me preocupa. Porque esse papinho da menina que gosta do Daryl, que não fala, não sei se essa é a palavra. A Connie. A Connie. A Connie e a menina Lady Gaga, elas terem morrido quando caiu a parada? Eu acho que é furado, não morreu ninguém. Não, também acho que não morreu não. Eu acho que a grande redenção desse arco vai ser eles encontrarem um jeito de pegar elas ali dentro. De salvar as duas dali. E talvez, tanto a Magna, né? Quanto que é a Lady Gaga. Quanto a Carol, elas se conectem nesse momento e conversem. Porque as duas já foram no ápice, assim, do que elas deveriam ir nesse momento. Elas brigaram. Gente, tem um cachorro espirrando aqui. Elas brigaram, discutiram, dedo na cara. A menina Lady Gaga, ela falou tudo que ela pensava. Esfregou na cara da Carol. E, gente, ela não tá errada. É porque é muito fácil, quando a gente se afeiçoa a alguém ou algum grupo, que a gente defenda incondicionalmente. A menina chegou depois. Como ela chegou depois, e ela já chegou com o dedo na cara. E ela tem o histórico, por exemplo, de ter sido ex-prisioneira. Então, a gente foi... Induzido. Meu Deus do céu. Ela tá em crise de espírito. Ela é até em crise de espírito. A gente foi induzido a não gostar dessa menina. Porque, teoricamente, ela é vilãzinha. Só que a garota nunca fez nada de vilãzinha. Ela fala verdades. Ela é estourada. Sim. Ela fala o que pensa. Sim. Mas, what the fuck? Ela mora no apocalipse zumbi, sabe? Eu acho que as pessoas podem ter o direito de surtar. Então, tá todo mundo ferrado aqui em casa. Beijo. E aí, eu acho que o fato dela questionar a Carol, dela colocar a Carol contra a parede, dela esfregar o dedo na cara da Carol e falar assim, cara, para de fazer com que as pessoas morram por conta das suas atitudes impulsivas. Ela não tá errada. E eu vejo muita gente considerando ela uma personagem louca e intransigente e tudo mais. É, no Twitter falam muito isso, né? Que ela é louca. Eu não acho ela louca. Eu acho que se eu estivesse lá dentro e tivesse encontrado esse grupo agora e eu visse a Carol fazendo o que tá fazendo, eu me estouraria do mesmo jeito. Exato, exato. Talvez eu não fosse má, óbvio, mas eu acho que eu me estouraria no mesmo nível, assim, de, gente, eu vou morrer por causa dela. Se eu não me defender, quem vai defender? Exato. E ninguém fala nada, né? Não, porque todo mundo passa a pano pra Carol. É complicado, sabe? Porque é um grupo. Eu acho que essa é a grande parada de The Walking Dead. Quando você tem grupos estruturados e que estão há muitos anos juntos e sobrevivendo e tudo mais, é uma família. Exato. E como diria Toretto, família é tudo, não é mesmo? É mesmo. Você defende a sua família. Ah, você defende. E aí, então, a gente vê ali muitos momentos de tensão que eu acho que remetem a jogos e eu acho que isso é muito evidente, as cenas são muito evidentes. O Jerry com o pezinho dele sendo comido, a parada do dinamite, a parada do fósforo, eles andando pelas cavernas, tentando fugir, a Carol tendo falta de ar no meio do caminho ali. São coisas naturais que acontecem em situações assim. Então, eu acho que como série de sobrevivência, The Walking Dead foi muito rico nesse arco ali da caverna. Foi muito verdadeiro. Mas você concorda que esse arco teria mais sentido se a Alfa não soubesse que eles estavam lá? Sim. Porque ela viu. Aí ela saiu da caverna falando, eu não quero que ninguém saia dessa caverna. Aí o Beto falou, ok, pode deixar. Ela fica nervosa, culpa um, culpa outro, eles passaram pela fronteira e não viram, vá avisar que não sei o que, vai dar esporro na galera. Sim. Isso também não é mostrado, não aparece. Sim. E aí, nada acontece. Tipo, tem até os soldadinhos que aparecem ali, mas morrem. Tipo, seis pessoas. A Alfa sabe o quanto eles são importantes pra aquela sociedade. E eles quebraram a regra. Ela já mostrou o que acontece quando quebram a regra dela. E aí agora ela decidiu falar, eu não quero que eles saiam de lá. E vai pegar o Negan. Então, não, são coisas diferentes. Ela tá com um problema dentro da comunidade dela, que é um problema de traição. Ela tem um espião dentro da comunidade dela. E vamos lembrar, ela é uma péssima líder desde o dia zero dela como líder. A gente já viu a história dela várias vezes. Quando as pessoas fazem o que ela manda, ela tá feliz. Quando não faz, ela mata. É isso. Ela só sabe liderar desse jeito. É um ditador, né? E não é assim que se lidera. Porque nem o Negan era assim. Sim. Nem ele era assim. Porque ele trabalhava com terror psicológico. E isso é muito bom quando você tá num apocalipse zumbi e você quer ter um monte de gente te servindo. O que o Negan tá fazendo ali com ela é mostrando pra ela que a liderança dela tá errada. Só que não de uma forma incisiva. Do tipo, você tá errada porque ele vai morrer. Ele já sacou isso. Então, ele tá politicamente mostrando que ele tá certo. Ele tá dando dica. Ele tá ajudando. Ele vem aqui e fala, ó, fica de olho nessa menina aí. Que essa menina aí tem uma cara de ser espião. E aí, ela vai observando. Ela não dá o braço a torcer. Mas ela também não descarta a dica que ele deu. E eu acho que isso ocupa muito a mente dela. Porque ela não é guerreira de frente de batalha. Ela não gosta. Ela tem medo também das coisas. O Beta é. O Beta é louco. Então, ela bota o Beta pra cuidar de algo que ela acha que seja manual. E ela fica ali na estrutura política, por trás dos panos. E aí, no final das contas, quando ela percebe o que o Negan fez. Que foi realmente uma dica boa de ajuda. Ela dá em retribuição a única coisa que ela sabe. Ela não tem mais nada pra oferecer em retribuição. E ela não pode botar, por exemplo, o Negan... O Negan no lugar do Beta. Não pode. Porque ela destrói a... A estrutura toda. A estrutura da base da sociedade exata. Então, ela coloca ele meio como o primeiro-damo. No sentimento de primeiro-damo. Que é o cargo político mais... É... Cala a boca do... É, o mais cala a boca que existe. É do tipo, eu vou te colocar como o primeiro-damo. Porque você vai estar do meu lado. O seu cérebro junto com o meu funciona muito bem. Porque eu já percebi. Eu sou uma ótima líder. E você tem uma visão boa. Então, eu quero ter você do meu lado. Então, eu boto você como o meu primeiro-damo aqui agora. E aí, a gente viu uma das cenas mais nojentas de The Walking Dead. Da vida, assim. Nojento. Desnecessário. Mas eu vi algumas pessoas falando no Twitter. Que isso abre um precedente para o plot do Negan com os sussurradores das HQs. Que faz sentido. Eu não sei o que que é. Também não quero que me conte. Mas, enfim. Se faz sentido, ok. Tomara. É, a gente torce para isso. É, mas eu sei. What the fuck? Eu achei muito nada a ver ela largar o problema da caverna. É. E querer se unir ao Negan nesse nível, sabe? É, sim. Eu achei muito nada a ver. Muito nada a ver. Eu acho nada a ver com o Negan. Com o personagem que o Negan apresentou para a gente. Eu acho nada a ver com a estrutura do que a Alpha está montando. Sim. Eu acho assim, tipo. Tem um problema, cara. Ali, acontecendo com ela. E ela deveria resolver. E eu não esperava que ela disse dessa forma. É. E aí, tipo. Eu acho que ninguém, né? Aí, junta tudo. Tipo, o problema da caverna. Um problema é qualquer coisa. Uhum. Ah, mostrou. Descobriu o exército. Não sei o que. A própria caverna fala. A gente podia se sacrificar e matar metade desse exército, pelo menos. Dizimar. Acabar com a força da Alpha. Sim. Ah, não. Porque eu não posso perder você. Mas e todo o resto? Mas é isso que eu falo. O amor, um pelo outro desse grupo, faz com que eles não pensem no todo. Então, mas eu vejo o Daryl. O Daryl que eu conheço, ele fala. Você tem razão. Vai com ele, tipo. Porque eu vou fazer isso. Sozinho. Sozinho. Sim. Ele faria isso, com certeza. Esse é o Daryl que eu conheço. Ele não agiu dessa forma. Aí, tem essa fake morte da Connie. Sim. É fake. É fake. Pra que colocar uma fake morte nesse momento? Então, eu, cara, eu desconfio. Eu desconfio e vou ficar muito chateada se for real. Que eles tenham construído ali um plot de relacionamento pro Daryl baseado nisso daí. Porque a primeira vez que se verbalizou que o Daryl gostava dela foi no momento que ela ficou presa. Ela ficou presa e a Carol, chorando, falou pra ele. Eu sei que você gostava dela. Desculpa fazer isso mais uma vez com você. E ele chorando. Ou seja, ele realmente gosta dela. Aquilo ali foi a comprovação de que ele gosta. E aí, eu acho, eu acho, e quero muito estar errada, que quando eles conseguirem tirar a Connie dali de dentro, eles vão se beijar. É. E aí, vai ser a temporada do amor em The Walking Dead. Todo mundo transando e se beijando nessa série agora. Enfim, comenta aí pra gente o que você achou desse super retorno da décima temporada de The Walking Dead. O que você espera para o plot desta temporada? Lembrando que nessa temporada temos a saída de Michonne, pelo menos uma parte da saída de Michonne, e o retorno de Maggie. O retorno do soldado Ryan. Você acha que não vão falar mais nada da Michonne? Eu acho que vão. Eu acho que vão, com certeza. Comenta aí que a gente quer saber a sua opinião, tudo o que você está achando desse retorno. Se você ainda assiste The Walking Dead, se você está aqui enquanto resistência junto com a gente, conferindo essa série que tanto enaltecemos e não sabemos o porquê. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.